Alô, alô, alô amigos da TV SONIC, da TV 247, boa tarde. Esse é o Jornal do Medio, um instante, vou pegar o chapéu. Vê-niz-me-rá, uru, uru-ahim, 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 mere-same-ah, uru-ahim, mere-same-ah, uru-ahim, uru-ahim, mere-same-ah. Olá, bom dia, sejam bem-vindos, Jornal do Meio-dia. E a primeira matéria é do UOL, associar o holocausto à esquerda é falsificar a história de israbino. E é o rabino da congregação israelita paulista. Olá, Marco Poleto, tudo bem aí? Como está, Marco Poleto? Boa tarde, boa tarde a todos, vamos chegando, vamos entrando. Jorge Albuquerque, de Florianópolis, Lula, também vou falar do Lula. Estou falando há muito tempo, Ideraldo Borges, também de Floripa, boa tarde. O que eu estou falando há muito tempo, o Tauério Gaspari falando hoje na Folha. Lula tem que ir para a prisão domiciliar, é um absurdo. Nenhum presidente da república ficou tanto tempo preso. Olá, Flores Ari, de Gravataí, Ideraldo Braga, já falei também, de Floripa. Jorge Albuquerque, também de Floripa. Ideraldo Borges, todos. Sofia Marbosa também, olá, Sofia Marbosa. Wilkins Diegues, sejam bem-vindos, vamos sentando, vamos tomando seus lugares, ou continuem de pé fazendo o que estão fazendo, porque podem só ouvir, não precisam olhar para a minha cara, basta ouvir minha voz. Rabino Michel Schlesinger, da Congregação Israelita Paulista, eu, quando criança, fiz parte da Congregação Israelita Paulista, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos. O Rabino, o Rabino, o Rabino era o Henry Sobel, o grande Rabino da redemocratização. Graças ao Rabino, o Rabino foi o grande defensor da democracia. Foi um dos grandes responsáveis pela queda da ditadura, foi o Rabino Sobel. Bem, o atual, titulado a Congregação Israelita Paulista, que é a congregação mais importante do Brasil, porque é maior, claro que tem também no Rio de Janeiro, mas em São Paulo é maior. Para Michel Schlesinger, é a matéria assinada, é de hoje no site do UOL, às 7h47 da manhã. Para Michel Schlesinger, Rabino da Congregação Israelita Paulista, representante da Congregação Israelita do Brasil para o diálogo interreligioso, o nazismo foi uma ação da extrema-direita europeia, embora seu oposto, a extrema-esquerda, também tenha gerado catástrofes. Abre aspas. O holocausto foi um produto do nazifascismo, movimento da extrema-direita europeia. Movimentos do nazifascismo, movimentos da extrema-direita europeia. Dizer que Shoah, o holocausto, foi criado pela esquerda é falsificar a história. Diz também o Rabino, a extrema-esquerda também produziu catástrofes abomináveis, mas o assassinato de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial não foi uma delas. Exatamente isso ele está repondo a verdade histórica, a verdade que está nos livros, que está nos jornais, que Bolsonaro tenta falsificar. Ele e seus ministros, alguns de seus ministros. Só que esse tipo de falsificação, esse tipo de atitudes, está sendo condenado até mesmo por aliados. Veja a manchete de hoje da Folha. Dória critica o guru de Bolsonaro e diz que é erro comemorar golpe. E é claro que ele já foi xingado de volta pelo Olavo de Carvalho. Mas nem a direita, nem aqueles que apoiam Bolsonaro, como o Dória, o governador Dória, aqui de São Paulo, apoia Bolsonaro, mas não apoia essas maluquices. De dizer que não houve golpe, de dizer que foi a esquerda que produziu o holocausto. Porque Bolsonaro disse isso na visita ao museu do holocausto. Então ele tentou, ao mesmo tempo que ele, sem querer, cair na própria armadilha. Porque quando ele disse que o nazismo é de esquerda, ele também quis dizer que o comunismo é de direita. E se ele é de direita, então ele se disse comunista. É totalmente fora de qualquer lógica esse tipo de afirmação. Ou é a afirmação de quem desconhece a história, de ignorante, de um ignorante. Mas se fosse apenas de um ignorante, quando eu digo alguma coisa errada e alguém me corrige, eu vou lá e corrijo de novo, ainda mais o presidente da república. Porque tudo que o presidente da república fala, passa a ser verdadeiro para milhões de pessoas. Vocês imaginam as pessoas desinformadas pelo Brasil afora, que escutam Ah, o presidente falou que o nazismo é de esquerda. As pessoas acreditam nisso. E passam a ter uma ideia distorcida da história. Isso é um crime. É um crime contra a história, contra a humanidade distorcer a história desse modo. Mas, essas intervenções do Bolsonaro não estão colando. Essas intervenções do Bolsonaro não estão colando. Seus aliados não estão aumentando mais. Mesmo aqui, o que diz o Mourão, de esquerda é o comunismo. De esquerda é o comunismo, é o ódio. De esquerda é o comunismo, é o ódio. Qual é a dúvida? Por que colocar em dúvida isso? Para criar uma polêmica, para criar briga, que é tudo que esse presidente fez até agora. Criar briga que esse presidente fez até agora. Criar briga entre os brasileiros, entre os brasileiros, criar briga entre brasileiros e venezuelanos, Entrar na briga entre americanos e venezuelanos, que é uma invasão, acabei de assistir agora no noticiário da Telesur. A cidade de Caracas está voltando à normalidade, o metrô está funcionando, A energia elétrica está ativa E estou vendo o grande esforço do governo Maduro Em estreitar laços internacionais com vários países. O seu ministro do Comércio está viajando ao Líbano, à Turquia, Estou vendo assinatura de acordos de cooperação com a Rússia. Então, Maduro está se movimentando, enquanto também se consolida A tese de que não é possível invadir a Venezuela. Isso está descartado pela comunidade mundial. Mesmo esses países que erradamente definiram que Guaidó é o tal do presidente interino, um absurdo, Mesmo esses países não concordam com uma solução de violência para a Venezuela. Não concordam com a invasão proposta por Trump, Apoiada pelo presidente da Colômbia, Ivan Duque, E pelo presidente Bolsonaro, na visita que fez a Washington. Foi um apoio explícito a uma invasão de um país, um crime, Que inclusive é listado dentro dos crimes de responsabilidade, no artigo 1079. Se alguém quiser entrar com uma representação de impeachment contra Bolsonaro, Está lá. Agredir um país amigo, Incitar a uma guerra. Isso tudo é crime. Tudo isso que ele fez na viagem dos Estados Unidos, Com as propostas de apoiar. Ah, todas as casas estão em cima da mesa. Tudo isso é reprovado pela ONU, É reprovado pela comunidade internacional. Então, esse risco da invasão militar está desaparecendo. O mundo civilizado não aceita Esse tipo de solução Trump. Não é, Laura Pimentel? Aniversário da Gisele Federici. Pois é, eu estou sabendo. Estou sabendo que é aniversário da Gisele. Vamos comemorar lá no... Boa noite 247. Tá bom? Vamos fazer uma festa Para a Gisele. Então, é o seguinte. Está afastado... Está afastado... Mas, Marco Poleto... Está afastado... Por enquanto, eu acho, o risco de uma invasão militar da Venezuela. Essa que o Trump e o Bolsonaro Tentaram armar naquela visita. O Bolsonaro visitando a CIA. Quer dizer, tudo isso é... É afronta a Constituição brasileira. Porém, não vai dar certo essa pretensão. Ainda mais agora que a Justiça e o Congresso, A Assembleia Nacional Constituinte, Está cortando as asas do Juan Guaidó. Como é que ele se proclama presidente interino de alguma coisa? Não existe isso. Alguém se autoproclamar. Vários países entraram nessa brincadeira, Igual o que fez o Zé de Abreu aqui. Só que o Zé de Abreu é um ator. É um ator. Pode fazer essas maluquices. Mas um político fazer essas maluquices Ele deixa de ser político. E agora ele perdeu a sua imunidade parlamentar. Ele tem que responder à Justiça. Então, ele não vai ter mandato. Não vai ter nenhum poder. Então, esse acirramento de ânimos Que começou em 23 de janeiro 23 de janeiro Um mês, dois meses Dois meses e uma semana Está acabando, parece. Está havendo esses problemas de sabotagem Na rede elétrica Que também estão sendo sanados E agora, Maduro se movimenta Para levantar a economia Está procurando negócios Está procurando vender seus produtos no mundo E escapar do cerco do Trump Escapar das sanções impostas por Trump Quer dizer, tentando negociar com aqueles países Que não se sujeitam A chantagem americana E, para a surpresa de muita gente O Maduro está controlando a situação Uma situação Muito delicada Pela qual ele passou Esses ataques que ele sofreu A partir do dia 23 de janeiro Com o Guaidó Se autoproclamando Presidente Com provável apoio da CIA Porque o tipo de operação Que a CIA Executou em vários países De infiltrar um O inimigo do regime interno E tentar minar o regime por dentro Mas não deu certo Porque o Guaidó É inexperiente É um calouro Ele saiu da Venezuela E, legalmente, precisava voltar Bem, ele voltou e não foi preso Só que agora vai ter que responder na justiça E aí, quando é a justiça Que entra em ação Aqueles países que estão Que estão põendo o Guaidó Vão ter que aceitar também As decisões da justiça E o importante é que esses países Não aceitam Invasão, solução violenta Para a Venezuela A solução para a Venezuela Tem que ser Negociada E só pode ser Via diálogo Toda essa campanha Pela violência Que o Bolsonaro está pregando Vai na contramão De tudo o que prega a ONU De tudo o que quer Um mundo civilizado Então, ou Ou ele vai Entrar Na linha Que é uma linha mundial Não é uma linha ditada Pelo Brasil Mas sim É um mundo civilizado Que luta Contra a violência E ele tem que abandonar Essa linha Porque senão Os aliados Estão abandonando Como Como é o caso Dória Vejam aqui na folha O que diz O que diz o Dória O que diz o Dória Depois vou falar do Lula livre em casa Como diz o Hélio Gaspar Ele sempre Eu sempre disse isso Está mais do que na hora do Lula Ir para a prisão domiciliar Que é a progressão Para Para ficar livre Olha aqui o que diz O que diz o Dória A respeito do Bolsonaro O que o senhor achou Da comemoração do golpe de 64 Sugerida por Bolsonaro Diz Dória A meu ver O governo não agiu bem Ao promover Ou ao pedir Que isso fosse comemorado Eu não creio Que o golpe de 64 Deva ser objeto De comemoração 31 de março Foi um golpe Nós não podemos negar isso Diz Dória Entrevistado Pela Mônica Bergamo E aí a Mônica Bergamo Comenta E depois uma ditadura E o Dória Isso é bastante claro Mas não estabelece também A necessidade De formar antagonismos De criar situações de conflito Nesse momento A comissão da verdade Já foi estabelecida As reparações já foram feitas O passado passou Eu falo isso Com a tranquilidade De ser filho De um deputado Caçado Pelo golpe militar Exilado por 10 anos Eu mesmo Fiquei no exílio Por dois anos Com o meu pai Então essa história existiu Negar a existência De uma história real Não é recomendável Não se pode apagar O passado Então Então Bolsonaro está perdendo Seus aliados Com imunidade Caçada Diz a Folha Guaidó enfrentará a ação E pode ser preso Pode Mas O que é certo É que o poder dele Está se esvaindo Quando ele falhou Naquela invasão Via ajuda humanitária Entre aspas O poder dele sumiu Fez aquela viagem turística Pela América Para nada Para conseguir apoio Que tipo de apoio Que ele ia conseguir De Presidentes de países Da América Que mantém relações Com a Venezuela De amizade Afora a Colômbia Claro Que tem relações Belicosas Com a Venezuela Em outros países não Então Não conseguiu nada Naquela viagem O que ele conseguiu Foi Ser investigado Para saber Quem financiou Essas viagens Porque ele é deputado E etc Quem pagou Quanto custou Então complicou Ainda mais A situação dele E o Mike Pompeo Já abandonou O Guaidó E o Guaidó Tem até uma musiquinha Não é? Agora chora Guaidó Está no escuro Quem é que te mandou Brigar com o Maduro Agora chora Agora chora Guaidó Não tem futuro Vai trabalhar com o Trump Na construção do muro Alô Rita Estaquera Agora chora Guaidó Está sem futuro Quem é que te mandou Brigar com o Maduro Agora chora Agora chora Guaidó Está sem futuro Vai trabalhar com o Trump Na construção do muro Olha, eu vou dizer uma coisa Eu não tinha nenhuma simpatia Pelo Nicolás Maduro Pela postura dele Não sei o jeitão Nem pelo Hugo Chávez Nunca gostei Porque milico Militar Assim eu não gosto Porém Nessa crise O Maduro Conduziu como estadista Eu achei Porque muito difícil Aquelas pressões todas Em cima dele Ele ficou ali firmão Eu acho que ele vizinho Eu acho que ele ganhou a guerra Contra Até a manchete Nossa De agora do meio dia Também podia ser essa Maduro Ganha a guerra Com o Trump A ONU Não admite Violência No caso da Venezuela A ONU Quer que a solução Seja negociada Então Bolsonaro Está Está na contramão Da história E vejam só Aqui a página De mercado Da Fura de São Paulo Leiam essa manchete Comigo Leiam essa manchete Bolsonaro é incompetente E limitado Diz Cientista político A investidores Bolsonaro é incompetente E limitado Sérgio Fausto Da fundação FHC Defende Importância No congresso Urgência da reforma É tema central Em evento Do Bradesco Em São Paulo Matéria É de Flávia Lima E Tássia Kastner Em evento Organizado pelo Bradesco Nesta terça-feira Ontem A reforma Se tornou Tema central Das discussões Com críticas À falta De articulação Do governo Jair Bolsonaro Durante o almoço Pelo menos 600 pessoas Entre executivos De empresas Do mercado Financeiro Clientes locais Estrangeiros Do banco De investimentos Ouviram Especialistas Sobre o tema Um dos comentários Mais contundentes Foi feito Em painel Anterior Por Sérgio Fausto Cientista político E superintendente Da fundação FHC Segundo ele É preciso ser Politicamente Muito incompetente Para não conseguir Aprovar Uma reforma Da previdência Em meio A fraqueza Da oposição E de sindicatos E num cenário Em que governadores Municípios E parte do congresso Estão a favor dela Realmente Porque a oposição É totalmente Minoritária Não conseguiu Se unir A nenhum bloco Está isolada Diz mais O Sérgio Fausto Bolsonaro É incompetente Do ponto de vista Político E me parece Muito limitado Do ponto de vista Intelectual Uma pessoa Que tem Enorme dificuldade De compreensão Da realidade Ele tocou Num ponto Muito importante E preocupante Dificuldade De entender O que está acontecendo Se o cara Que está com a caneta Na mão Que manda no país Manda e desmanda Não sabe avaliar a realidade Ele parte de uma Avaliação equivocada E parte para soluções Totalmente desastrosas Então Isso aí É um detalhe Muito bem Detectado Uma pessoa Que tem Enorme dificuldade De compreensão Da realidade Ao lado De outros Cientistas Políticos Fausto Também Criticou O desejo Do mercado Financeiro De ver Com isso Da economia Paulo Guedes A frente Das negociações Da reforma Com o Congresso Ele disse Ser improvável Que Guedes Ganhe vida própria No governo Se tornando Um foco Independente De poder Porque No regime Democrático O palco De negociação É o Congresso É o Congresso Isso é sonho De uma noite De outono Disse Fausto Em um trocadilho Que faz alusão Claro A peça Luciano Dias Que é outro Consultor Disse Que colocar Guedes Na lenda De frente Da negociação Com o Congresso É equivalente Que ocorre Nos filmes Com o mexicano No salum Nos filmes Do faroeste Porque ele vai ser O primeiro A levar tiro É claro Quem tem que negociar Congresso São políticos E não Economista Inclusive O Paulo Guedes Está sendo processado O Paulo Guedes Está sendo processado Por suspeita De fraude Em fundos De pensão De um bilhão Vamos ver O que tem mais Aqui No UOL Deixa de ser caipira Responde guru De Bolsonaro Adória É agora Ele responde A todo mundo Mas Guru Do Bolsonaro Não interessa muito Procon Multa Empiricus Com punição Que pode chegar A nove milhões Por anúncio Da Betina Aquela Que dizia no anúncio Que com mil e quinhentos reais Ela chegou A um milhão Em três anos Empiricus Olha o que vai dar Empiricus Multa De nove milhões Esse É promessa de milagre Não é propaganda enganosa Agora Propaganda enganosa Dos evangélicos Que curam Câncer Tiram Tiram O diabo do corpo Também é propaganda enganosa Por que essas igrejas Também não são multadas Que vão para a televisão Fazem isso Se fizessem Somente nas igrejas É uma coisa Também é Condenado Porque é Engaração Cura do câncer O cara sai andando Paralíticos Que sai andando Coisa de Duarto da velha Coisa do circo De antigamente Mas se fosse Apenas no Templo Ainda Ainda vai lá Mas não Eles vão para a televisão Que é uma concessão Pública E fazem Esse tipo De Curas Curandeiros E Não são multados Como empíricos Empíricos É multado Contra justiça Mas eles também Deveriam ser Dissidência No Itamaraty Ganha força E diplomatas Se mobilizam Informa O colunista Jamil Chade Correspondente Do UOL Em Bruxelas Em Genebra Em Genebra Ele está aqui Olha aqui Genebra Ao entrar em seu quarto mês Sob a gestão De Bolsonaro O serviço diplomático Brasileiro Vive uma situação Sem paralelo Desde o retorno Do país A democracia Está tudo sem paralelo Desde o retorno Do país A democracia Nunca Aconteceu nada Disso que está acontecendo Dentro do Itamaraty O movimento De dissidentes Ganha força Nos bastidores E diplomatas Espalhados Em diferentes partes Do mundo Se mobilizam Contra o Ernesto O Ernesto Nos convidou Para a guerra Mas nós é da paz Não fumo Matar não queremos Ninguém Pior É que era Com a Venezuela Maduro É Presidente De lá Nós não Semos Guaidó Desde que assumiu Ernesto Araújo Tomou decisões Que deixaram Seus pares Desnorteados Desnorteados É o mesmo que faz O Veres Rodrigues Na educação Agora Os primeiros Diplomatas Já ousam Ainda que de forma Anônima A levantar A voz Contra o chefe Antes mesmo De assumir Araújo Surpreendeu O corpo diplomático Ao anunciar Que o Brasil Se distanciaria Do pacto De migração Mas não foi apenas A direção De sua orientação Que chamou A atenção Seu anúncio Foi feito No mesmo dia Em que a cúpula Do Itabaraty Estava no Marrocos Para assinar O pacto Foi dele A iniciativa De desconvidar Governos Estrangeiros Para a posse De Bolsonaro Um absurdo Num mundo diplomático Esse cara Não é um diplomata Esse barbudo É outro comunista Ele também Diz que o nazismo É de esquerda Então se ele é de direita Ele é comunista Com aquela barba É para imitar O Cheio Fidel Só pode ser isso Isso é coisa De comunista Diz convidar Governos estrangeiros Para a posse De Bolsonaro Violando Inclusive A prática Que estabelece Que todos Os governos Com representação Diplomática No país Devem ser Convidados Ele cometeu Um Contra O Brasil Já ganhou Inimigos Na posse Desconvidou As confusões Continuaram Na administração Na administração Da instituição Embaixadores Exonerados Cargos Trocados E grandes Quadros técnicos Enviados Para consulados Em cidades Distantes E irrelevantes Uma limpeza Ideológica Vejam só Qual é a condição Dessa pessoa De fazer Esse tipo De coisa No Itamaraty Uma instituição Tradicional E com Um corpo De altíssimo nível Nem todos É claro Está aí o exemplo dele Nem todo o corpo É de altíssimo nível Mas Os de alto nível Ele começou a afastar Desde janeiro Relatos Apontam Como a pressão Se tornou Insustentável Dentro da Chancelaria Em alguns casos Ela se transformou Em perseguição Em postos No exterior Embaixadores Têm se surpreendido O descalabro Das orientações Que recebem De forma Confidencial Diplomatas Abandonaram A tradicional Arte do silêncio Alguns Ironizavam O seguinte Abre aspas Cada vez Que chega O telegrama É um 7 a 1 Que vivemos Cada vez Que chega O telegrama É um 7 a 1 Que vivemos Outros Pedem Apenas Mais um copo De aguardente Enquanto Grupos Se reúnem De forma Quase Clandestina Pelo Whatsapp Para tentar Entender Quem é Que de fato Está elaborando A política Externa Nacional Com uma base Isso 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 é motivo Para impeachment Já disseram Vários Jornalistas Juristas A lista Que o nazismo Que o nazismo Que o nazismo é de esquerda O Ernesto Nos quer convencer Que o nazismo É de esquerda Fortalecidas Por suas convicções De que o nazismo É de esquerda E que o aquecimento Aquecimento global É um mito É um mito Como o Bolsonaro Ou seja O aquecimento Global É um Bolsonaro Porque é um mito Gargalhadas Ainda mais fortes Vieram Quando Araújo Foi visto Dando um xibique Por não ter entrado No salão oval Com Jair Bolsonaro Quando entrou Eduardo Essas gargalhadas Foram acompanhadas Por uma incompreensão Diante da constatação De que Na relação Do novo Brasil Com os Estados Unidos O velho princípio Da reciprocidade Na diplomacia Foi abolido Acho que ele não sabe O que é reciprocidade Explosões de apoio A Bolsonaro Também foram registradas Com o discurso Da embaixadora Do Brasil Mariana Nazarete Mariana Nazarete Farane Azevedo Aquela Que brigou Com o Jão Willis Bringou não Agrediu Verbalmente Jão Willis Mas tão forte Quanto as imagens Da diplomata Abandonando uma reunião Foi a reação A reação interna Que não considerava 1964 Como um golpe A frustração Já latente De uma parte Da corporação Foi transformada Em revolta E em seguida Traduzida Em uma carta Apócrifa Alertando Para os riscos Que tal postura Teria para a imagem Do Brasil No mundo Ali As palavras De cerca De 40 diplomatas Não fazem referência Apenas A uma disparidade Na interpretação Da história Do Brasil O recado É claro A existência De um mal Estar E da indisposição De um grupo Dentro da instituição Que não está Mais disposto A representar Uma postura Antidemocrática Nos últimos dias Esse grupo Ganhou força Com sinalizações De apoio Até mesmo Por parte De diplomatas Mais conservadores Que antes Das eleições Não apoiaram Candidatos De esquerda Num posto Asiático Um deles Resumiu Ao blog Do Jamil Chá De quem estou lendo O texto O sentimento Que começa A ganhar força Abre aspas Não estamos Dispostos A deixar A ética E o bom senso Na chapelaria Do prédio Eles não concordam A sua palavra Está maratina Um hospício Tem ali O Napoleão De hospício Mas os outros Não querem Fazer parte Disso É um escândalo Internacional Que está acontecendo No Itamaraty E no Brasil Também Claro Para outros diplomatas Pela Europa Araújo É a Antítese Da moderação Que marca O Itamaraty Ao longo De décadas Também Tem preocupado O tom agressivo Das notas De imprensa Que não Deixam Espaço Para o diálogo Que é A essência Do serviço Diplomático Ele não é Um diplomata Em Brasília Não são poucos Os embaixadores Que ainda Demonstram Preocupação Com o fato De o Itamaraty Estar sendo Ridicularizado A cada Mensagem Nas redes Sociais O Itamaraty É a cara Do Brasil No exterior São os Brasileiros A imagem Que o Itamaraty Projeta No exterior É a imagem De todos Nós Depois De já Ter passado Por uma Erosão De sua Influência Sob o governo De Dilma Rousseff E de viver Uma espécie De isolamento Por conta Do caráter Provisório Do governo De Michel Temer O sentimento Dos mais Experientes É de que A atual gestão Pode enterrar De vez A credibilidade Da instituição Isso é o que diz Jamil Chad Vamos ouvir As ministras As relações Exteriores Falam sobre A visita Presidencial Aos Estados Unidos Existe uma conexão Entre As minhas ideias E os resultados Que a gente Conseguiu com os Estados Unidos Isso que eu queria falar Gostam dos resultados Com os Estados Unidos Não está Então reconheçam Que parte disso aqui São as ideias Que eu venho desenvolvendo Publicando e falando delas Não gostam dos resultados Está bom Então critiquem as minhas ideias Agora Achar que foi um excelente resultado E continuar dizendo Que as minhas ideias Não tem nada a ver Por favor Não tem lógica nisso Uma dimensão curiosa Da cobertura Que eu vi Enfim Nos resultados Eu nunca tinha ouvido a voz Quer dizer que houve Um excelente pacote De resultados E não dizer Como é que esse pacote Surgiu Como se nós já Estamos caminhando Assim Eu tropeci com o pacote Olha que maravilha Olha só o CDS aqui E olha só Aqui tem Grande aliado da OTAN Onde é que caiu isso aqui Puxa Quem sabe que deixou isso aqui Obrigado Papai Noel Não Muitas pessoas trabalharam E construíram esse pacote Meu Deus Eu nunca tinha ouvido a voz Eles se vangloriando De tudo errado que foi feito Eles se vangloriando Ah o pacote da OTAN Acordo com o Brasil Entrar na organização Do Atlântico Norte O Brasil não faz parte Do Atlântico Norte É pra que Hein O Brasil vai se mudar Pro Atlântico Norte Por acaso O Atlântico Norte Vai passar Vai passar agora Pelas costas brasileiras E eles se vangloriam Eles dizem Olha É tudo minhas ideias O que aconteceu Que vergonha Que vergonha Para o Itamaraty Para todos nós brasileiros Temos como representante Essa pessoa E temos como representante Maior ainda Essa pessoa Jair Bolsonaro Vamos ver o que está acontecendo Agora Qual é a manchete Do 247 Manchete do momento O Palmeiras O Palmeiras ontem Perdeu Merecidamente Em Buenos Aires Por 1 a 0 Jogou muito mal E reconheceu Eu não vi o jogo Mas pelos comentários Bolsonaro Elimina radares Nas estradas do país Que mais mata No trânsito Diz O 247 O presidente Jair Bolsonaro Cancelou a instalação De novos radares Irá rever A necessidade De aparelhos Já em operação Nas rodovias federais O que significará Praticamente O fim da rede Ainda existente Para fazer média Com os caminhoneiros Talvez Porque os caminhoneiros Estão ameaçando Ir de novo Para uma greve Daquelas De parar o país Lembra? Pararam o país Por duas semanas Quase que Cai o governo No tempo Porque Greve de caminhão Por muito tempo Derruba Derruba o governo Esta então É a manchete Do 247 Vamos ver A manchete Do Estadão O jornal de São Paulo Estadão E um dos treze Vezes do país Fone, Estadão E o Globo Está assim hoje Joyce Hasselman Cotada para Ministra de Bolsonaro E vejam só Começou a sua carreira No Paraná Daí quando ela Trabalhava na Veja Foi contemplada Com uma dezena De processos De plágio Por vários jornalistas No Paraná Dos quais Ela copiou textos E ainda está Estão rolando Estes processos Agora não Para a deputada E tal E agora Está cotada O que Para a ministra Meu Deus do céu Vamos ver Qual será O ministério Dela Vamos ver Qual será O ministério Para o qual Está cotada A Joyce Será cotada Para a ministra E Bolsonaro Mas qual o ministério Qual o ministério A jornalista Sonia Hasselman Informa Que a líder Do governo No Congresso Pode ir para o ministério Ocuparia Ao lugar de Santos Cruz Secretário de governo Que por sua vez Iria para a secretaria Geral da presidência Secretário de governo Comentário de Sônia Comentário de Sônia Hasselman Faria a sombra A Unisbarianzone Não Ela é aliada De primeira hora Do único ministro Não militar Que despacha No planalto E nas brigas Internas do PSL Joyce tem sempre Defendido Onix E vice-versa Em seu primeiro Mandato parlamentar Joyce Hasselman Está aprendendo A diferença Entre ser político E apenas Uma via Redes sociais E também A diferença Entre fazer Campanha E governar Em pouco tempo Seu partido PSL Entrou em crise Com as denúncias Dos laranjais A reforma Da previdência Mostra um governo Despreparado Para fazer composições O prestígio De Bolsonaro Despeca rapidamente Uma Do painel Da folha Sobre o desabafo Sobre o Desabafado Que isso Mostra um Da líder Do governo Em essência Chamou deputados Senadores De animais Ah então Olha aqui De acordo Com relatos Joyce afirmou Que o congresso É um zoológico Sem jaulas E que a postura Dos gênios Do PSL Não ajudaria Em nada A reforma No encontro Fez o apelo Para que as inaugurações Nos estados Sejam as segundas Ou sextas Quando os parlamentares Estão em suas bases E podem participar Ela também Chamou O Kim Kataguri De oportunista E ela foi chamada De que mesmo? Ela dizia Que o Maia Enfim A resposta da Joyce O Kim Kataguri Ele falou Tem de ser muito Cara de pau Para falar de oportunismo Ela dizia Que o Maia Era o demônio da terra O símbolo Mora da corrupção Depois de eleita Passou a ser Maia Desde criancinha Tenha dó Quer seguir Carluxa Fundar o governo No Twitter também? Resposta dessa Contada para ser ministra Kim Você está realmente Que sempre foi moleque Bom Ela é barraqueira E como esse ministro Como esse ministério E esse governo Já tem barraqueiros Ela vai entrar É mais uma barraqueira Tem o barraqueiro Da Virgínia Eu não sei Como é que o Magno Malta Não coube Eu acho Que o perfil O perfil É o mesmo Do Magno Malta Entendi Por que o Bolsonaro Não achou espaço Para o Magno Malta São todos barraqueiros Olha aí Agora Joyce Raço Mano cotada Para ser ministra Que tem esse currículo De barraqueira Ela faz barrar com todo mundo Comprar briga Processada por plágio Demitida pela Veja Aonde ela xingava o Lula Ela dizia Ela dizia Ela dizia Que o golpe Que houve uma ditadura Repudiava o golpe Agora Pulsou com os generais Dizendo que não houve golpe É esse o estilo Então vai virar ministra Está bem Adequada Ao ministério Bolsonaro Bolsonaro Fala em jogar pesado Por previdência Jogar pesado Reforma boa É que passa Senado deve votar Orçamento impositivo Nesta quarta-feira Só um instantinho Só um instantinho Já volto Olá É seu Vieira No momento Ele não pode atender Pode ser mais tarde O que se trata Intimação do que Do chefe Só pode aguardar É possível aguardar Tá bom Desculpe Tem que atender Carteiro E tudo isso Então Como eu ia falando O Senado Deve votar Orçamento impositivo Hoje Quarta-feira Aquele Aquele que restringe Aquele que ingesta Orçamento E restringe As possibilidades Do governo Mexer Na Na saúde Na saúde Na educação Naqueles gastos Constitucionais Em novo episódio De crise Na educação MEC Cancela Na redação Na redação Do estado Pelé De 78 anos Sofreu uma crise De tetânia Tetânia Na capital Francesa Não sei o que é isso Não sei o que é isso Pelé foi internado No início da manhã De hoje Em Paris Tensão Notícia de hoje Então Pelé Internado De acordo Em Paris De acordo com a rádio RMC Esporte O ex-jogador De futebol De 78 anos Sofreu uma crise De tetânia Ou tetânia No hotel Onde estava hospedado E foi Para um hospital Na capital Francesa Pelé Vejou a Paris Para participar De um evento Com o jogador Francês Mbappé Que aconteceu ontem Tetânia Provoca Ou tetânia Tetânia Porque não tem acento Provoca Formigamento E adormecimento Das extremidades Do corpo Além de contrações De músculos A crise de tetânia Pode provocar Sudorese Transpiração excessiva E vômitos A agência Reuters Informou Que Pelé Teve febre Durante a noite A rádio Francesa Diz ter confirmado A informação Da situação De Pelé Com seu staff A informação É de que o caso Não é grave Nos últimos anos Pelé Precisou ser internado Em diferentes situações O que incluiu Um problema No rim Passou por Três cirurgias Duas no quadrinho E uma na coluna Tem dificuldade De locomoção E precisa De um andador Ou cadeira De rodas E mesmo assim Muita coragem Para fazer um voo Internacional Ele está Bem incomodado Com essas notas Tudo indica Que essa tetania Não é nada grave Foi internado Mas Não é Não é uma situação Grave Rádio online É assaltada E crime É transmitido Ao vivo Isso aconteceu Ontem Em São Paulo Assaltantes Levaram Celulares Relógios E dinheiro De apresentadores E convidadas Que que é isso A sede A sede Da rádio S.O.T. Que transmite Programas Pela internet Foi assaltada E o crime Transmitido Ao vivo Pelo Facebook O caso Foi registrado No 78º Distrito Policial Dos Jardins A rádio Faz parte Da emissora S.O.T.TV Por volta Das 21 horas A equipe Gravava o programa Samba do Bom Quando os apresentadores E os convidados Foram surpreendidos Pelo assalto Pelo vídeo Disponibilizado Nas redes sociais É possível ver Que os assaltantes Recolheram Celulares Relógios E dinheiro De todos Presentes A polícia Militar Informou Que entre 13 e 5 homens Participaram No crime Um deles Aparece no vídeo Portando uma arma Participavam No programa No momento Do assalto Pinha Presidente Ex-membro Do grupo Exalta Samba E Grazi Brasil Interprete Da escola De samba Vai Vai Que absurdo Invadiram A rádio Para fazer Um assalto Ontem Em São Paulo Bom Meus amigos Muito obrigado A todos Por assistirem A TV Sunni Por prestigiarem Estamos Eu acho Já chegamos Aos 3.400 Inscritos Mas Como todos As TVs No Youtube Sempre São necessários Novos inscritos Lenice Escobar Muito obrigado Uma ótima tarde Para o nosso Personal Repórter Muito obrigado Está vendo A Lenice Por exemplo Usou Esse super chat Para Contribuir Com uma grana Muito obrigado Quem quiser Também Pode fazer isso Temos também O projeto Catarse Que também Visa A melhorar O Equipamento A TV Sunnic Cenário Aquelas coisas Todas que vocês Já sabem E etc E eu também Prometo Melhorar Além de Fazer as minhas Intervenções Na hora Comentando Os fatos Em cima Da hora Também Já estou aqui Preparando Uma série De entrevistas Para vocês Não ficarem Só comigo Aqui O dia todo Me ouvindo Me assistindo E cantando Juntos Mas Para mim Claro É sempre Um grande Bruder Mas eu vou Fazer uma série De entrevistas Possivelmente Ao vivo Com pessoas Interessantes E tal Para vocês Terem novas Programações Mas é isso Que eu peço Inscreva Porque não podemos Parar com as inscrições Se parar as inscrições Para tudo É uma bicicleta Não pode parar De andar De pedalar De pedalar Temos que pedalar Temos que pedalar 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 E likes E visualizações Porque é assim Que a gente Construi existindo É assim Que essas TVs Existem Graças a vocês Que assistem Movimentam O canal Com novas inscrições Pedem Para os amigos No boteco Na vizinha Para o pai Mãe Não sei Para todos Como eu também Peço Dos lugares Que eu vou Se inscrevam lá E tal Na padaria Que eu vou Então É assim Que essas TVs Não adianta Ter milhões Não adianta Alguém chegar Um milionário Chegar para Avisão Olha Eu quero investir Na TV Sou unique Não tem como Não tem como Investir na TV Quer dizer Tem como Para melhorar O equipamento Fazer um estúdio Blindado Nesse sentido Tem Mas tudo isso Não vai adiantar Se não tiver audiência Se não tiver vocês Se inscrevendo no canal Visualizando Dando likes Etc Então por isso Que eu peço Peço a vocês Toda atenção Se inscrevam Ativem o sininho Para serem avisados Para serem avisados Sempre que há Que há um programa Meio dia Jornal do meio dia Chá das 5 Às 5 Treino das 11 Às 11 Essas são os programas Mais ou menos Fixos Mais ou menos Às vezes acontece Alguma coisa Que me impede De fazer o programa Porque eu sou eu Sozinho Né Mas 99% dos casos Temos esses Três programas Por dia E assim Nós vamos Vamos levando Então Estarei com vocês No Chá das 5 Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau